O processo de elaboração do plano de mobilidade urbana para Porto Alegre foi apresentado na tarde desta quarta-feira na Prefeitura. O estudo iniciou em 2017 e deve ser concluído até o próximo ano. O plano deve apresentar diretrizes e metas que correspondam às políticas nacionais de mobilidade, bem como explorar cenários futuros e propor um diagnóstico para os principais problemas de trânsito da cidade. Hoje aqui é um marco onde nós estamos revelando o calendário, mostrando o calendário da organização de captura de dados, de troca de informações com todos os entes públicos e privados envolvidos, sejam eles municipais, estaduais, federais, trazendo experiências internacionais, trazendo a vivência do dia a dia, as necessidades, fazendo as pesquisas necessárias. Com certeza, na questão do plano de mobilidade, tudo vai ser revisto, desde a questão do transporte coletivo, transporte individual, transporte público, transporte privado, e dentro disso também a questão do ciclo viário. O lançamento público do trabalho tem como objetivo discutir o estudo com a população porto-alegrense. Amanhã, um seminário aberto ao público abordará questões ligadas à mobilidade e contará com especialistas da área. O mês de julho chegou e também as férias escolares. E para garantir a segurança de muita gente que planeja pegar a estrada neste período, a Polícia Rodoviária Federal deu início à operação férias escolares. Período de férias, os alunos, as famílias estão saindo, aproveitando aquele momento ali de distração. Então, nós vamos dar uma olhada também na situação dos condutores, alcoolizados ou não, documentação, conservação do veículo, e um fator ali que, às vezes, na cidade deixa-se um pouquinho de lado, mas na rodovia é cobrado muito. O uso do cinto de segurança e as cadeirinhas para os pequenos também. Durante a operação, a PRF vai aumentar o número de agentes nas rodovias, principalmente nos pontos com maior índice de acidentes. Os acidentes com maior gravidade, normalmente resultam em óbitos, são nas ultrapassagens. Não é porque o tempo está bom, pode estar chovendo, tem neblina, estamos em um período de neblina agora no inverno, mas as pessoas tendem a ter uma autoconfiança, abusam, facilitam e disso vem o acidente.